É praticamente impossível pensar na vida contemporânea sem o uso de um aparelho celular. A internet, o acesso aos aplicativos e as redes sociais conectadas às informações facilitam os afazeres do dia a dia. Lógico que existe lugar para tudo. A polícia está de olho em quem fala ao celular ou usa o smartphone dirigindo. Uma extensão do nosso corpo. O celular passou a ser um aparelho inseparável de praticamente todo mundo. Seja para resolver assunto profissional, de estudo, rede social ou falar com a família, lá está ele. Dar uma olhadinha quando o aparelho está nas mãos dos condutores de veículos é onde está o problema. Nós temos percebido o aumento do uso e manuseio de celulares, aparelhos eletrônicos em conjunto com a direção do veículo. Isso é uma infração de trânsito e dependendo da situação pode caracterizar inclusive um crime. Caso o condutor envolva um acidente ou seja causador de algum fato atípico no trânsito e ele foi comprovado que ele estava manuseando o celular, estava distraído no momento desse acidente, ele pode ser enquadrado em direção perigosa, gerando risco de dano. E sendo habilitado ele vai responder pela contraversão penal, sendo habilitado ele vai ser preso pelo código penal. Em ambos os casos ele vai responder um processo criminal por essa simples ação de estar manuseando o telefone em conjunto com a direção do veículo, que é proibido. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Planejamento de Minas Gerais, só este ano foram registradas 73 mil infrações de trânsito relacionadas ao uso de celulares. A dependência do aparelho é comparada à dependência de bebidas alcoólicas, que pode aumentar o número de acidentes de trânsito. No último mês de agosto, uma carreta pegou fogo após uma batida frontal com uma caminhonete na BR-259 em Governador Valadares. Os motoristas ficaram feridos. Testemunhas informaram para a polícia que o condutor da caminhonete invadiu a pista contrária, bateu na carreta e em seguida parou em uma área de mata, à margem da rodovia. O uso do celular teria sido um dos motivos do acidente. Em Governador Valadares, os agentes de trânsito têm atuado com o apoio da tecnologia para flagrar os infratores. E o trabalho tem gerado resultados positivos, com a redução deste tipo de infração na cidade. Hoje a fiscalização trabalha em duas frentes, a do vídeo monitoramento, que foi implantado neste ano, e com as equipes operacionais, as nossas equipes que atuam nas viaturas, nas vias, e na flagrância desse tipo de conduta, segurando, manuseando ou utilizando o celular, elas atuam com a lavratura do alto de infração. A estatística está positiva em relação ao ano passado. Nem 50% das infrações que aconteceram pelo uso de celular no ano passado, no mesmo período do ano passado, não aconteceram este ano. A gente até deve isso ao advento do vídeo monitoramento e da saída das nossas equipes para os bairros, das nossas equipes acompanhando operações integradas com a Polícia Militar. Então isso é bom, porque isso também reflete na redução dos sinistros de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro prevê diferentes punições para os variados usos de celular ao volante. A infração cometida por quem é flagrado neste ato é gravíssima. Toda vez que o veículo estiver em movimento e você fizer o uso desses equipamentos, você estará cometendo infração de trânsito. Isso foi pensado, aqueles acessórios que foram colocados nos painéis dos veículos, tanto para os motociclistas, entregadores de várias plataformas, como os condutores que prestam esse serviço de transporte de pessoas, eles têm que fazer operação com esses aparelhos quando o veículo estiver parado. E assim como o cidadão, parou na porta da escola buscar seu filho, você usa a mídia. Parou no estacionamento do supermercado, você usa a mídia. Jamais enquanto o veículo está em trânsito. Entenda que quando o veículo está parado o sinal, ele está em trânsito, porque o sinal é temporário, com alguma maneira ele pode abrir. Então quando você manuseia isso no semáforo, você é considerado também estando com o veículo se estiver circulando normalmente. Dirigir o veículo utilizando o telefone celular pode gerar multa de R$ 130,16. Dirigir segurando o celular gera multa de R$ 293,47, mesmo valor para quem dirigir manuseando o celular. O número de pontos na carteira varia entre 4 e 7 pontos. O agente de trânsito deixa um alerta para os condutores promoverem um trânsito mais seguro. Um segundo, dois segundos de desatenção do condutor com o celular já pode causar aí um abarroamento, já pode causar um sinistro. Então se precisar fazer o uso do celular, vá para o acostamento, vá para onde a regulamentação da sinalização vertical permita. E mesmo que estiver parado no semáforo, fica a orientação aí, o condutor não está eximido de usar o celular. Então parou no semáforo, não utilize o celular, porque você ainda está em trânsito. É uma interrupção de marcha que foi feita ali. O veículo ainda está na via de trânsito. Então fica essa orientação por uso de celular. O uso de celular já foi campeão aí, segundo o Senatran, que é o órgão nacional de trânsito, já foi campeão no quesito de ocorrência de sinistros por conta do uso de celular. Hoje isso vem caindo no Brasil afora, com a inserção da tecnologia na fiscalização.